LADINO LADINO Ok Devolva um lacaio aliado aleatório A sua mão, ele custa 2 a menos Beleza, é 4, 4 barra 2 4, 4 barra 2 é a É a espada vela prateada do paladino, tá? Mas o último suspiro Devolva um lacaio aliado aleatório A sua mão, ele custa 2 a menos Que é, de grátis, um Passo furtivo, né? Shadow Step Receptador dos esgotos Se você tiver na mão um card de outra classe Recebe mais um, mais um em rapidez Cara, olha essa carta, velho Tá? Olha essa carta É... Todo ladino vai ter carta de outra classe na mão Basicamente O que? Talvez os arquétipos mais comuns de ladino Tenham Compra de carta de outra classe Mas um, mais um em rapidez Por 2 de mana, 3, 4 em rapidez Extremamente forte Extremamente forte Jesus Meu Deus Ok Tá que cristo pra bigode Sempre que você colocar um card no seu deck Adicione uma cópia à sua mão Hum Sempre que você colocar um card no seu deck Adicione uma cópia à sua mão Você pode colocar Tipo, você manda aquele cientista lá Que embaralha 3 E compra 3 Lembrando que o corpo dele é 6,6 Geralmente você paga 6 de mana por um 6,6 Então você tá pagando 1 de mana Pra ter uma card na mão Ou mais Ou 3 Muito forte Lembrando que os decks de ladino Tem a tendência De embaralhar cards no deck Tá? É no seu deck Embaralhar cards no deck É... Comprar cards no deck Voltar cards por deck Volta cards pra mão Então isso aqui vai combar com muita coisa Meu Deus Ok ladino, ok Né? Não tem como ficar mais roubado que isso Vendetta Causa e 4 de dano a um lacai Custa 0 Se você tiver um outro card de classe na mão Deixa eu tomar minha caipirinha aqui Que tá foda É... Zero de custo, 4 de dano Não tem como ficar pior que isso Contrato desconhecido Destruir um lacai Eu recebo efeito bônus na minha mão Ô Blizzard Ô Blizzard Ô Blizzard Rotacionou a espinheira, né? Com 5 de custo Mas era combo Então pra você usar a espinheira Você precisava de no mínimo 6 de mana Que era tipo Uma fada do fogo E... Recebe um efeito na sua mão Puta merda, velho Ah... Ah... Deza Olha o Deza Esse aqui, pô... Esse aqui vai estar em todos os decks de Gladino Meu Deus Ladra da Gangue 4, 4, 3, ok Descubra um feitiço de outra classe Aí, já tem card de outra classe Ativação de tudo isso, ó Ativação de Vendetta Ativação de... Ativação de tudo Ativação de receptores dos esgotos Ativação de ativação de ativação E é pirata E é pirata Compra com aquela carta de Compre pirata e uma arma Compre pirata e... Dois piratas e uma arma Compre... É pirata Olha o nível Olha o nível Da escrotidão Tipo É... Eu tinha falado do All Preach O All Preach vai rodar com certeza Mas se você não quiser desperdiçar pó Com certeza Com certeza Invista Em um arquétipo baseado em piratas e cartas de outra classe Você vai rodar isso aqui Velho Aí você pode embaralhar o que você quiser no seu deck Aí você volta os lacais pra sua mão Aí você joga de novo Aí pula na sua mão do seu deck Do seu... Do combo da classe do... Na mesa Gritguer Se você controlar um servo Escolha um tesouro fantástico E aí os tesouros são os mesmos tesouros da Marim Que são tesouros roubadíssimos Tá? Ativação disso aqui É super tranquilo Que custa um de mana Então você vai pagar sete de mana Pra jogar na mesa um 5-5 Mais um tesouro fantástico Que te ganha a partida Provavelmente É... Vão ter decks rodando o Fumba Lumba O tempo inteiro Rouba... Aqui! Olha que delícia aqui, ó É... Manda um servo Joga o Fumba Lumba Pega um tesouro fantástico E devolve todos os lacais pra sua mão Com 8 de mana, tá? Aí no próximo... No próximo turno Joga um servo Fumba Lumba com tesouro fantástico Volta pra sua mão O que você quiser, velho Nossa... Que doença Escolha um lacai Coloca uma cópia dele no seu deck Joga o Fumba Lumba 1 de mana 1 de mana Aprimora cada turno Escolha um lacai Coloca 3 cópias dele no seu deck Põe 3 Fumba Lumba 4 Fumba Lumba Ei, delícia Meu Deus do céu Mandrião dá mal 3 de mana Coloca 2 servos Ele atrás da sua mão Mé A carta em si é mé 2 servos é bom A carta em si é mé É... Se fosse 2 4 E coloque 2 servos na mão Seria bom demais Se fosse 2 4 Coloque 2 servos na mão Seria muito, muito, muito bom Seria tipo uma inventora Aquela engenheira, inventora lá Mas é... 1 5 é um corpo mé 1 5 não troca com nada 1 5 só vai apanhar na mesa Mas isso aí, Ladino, né? Ladino, meus povos, Blizzard, ó Tá de parabéns, hein? Tá de parabéns Ô O senhor Antônio Blizzard Ele rotacionou O senhor Antônio Blizzard aqui, ó Senhor Antônio Blizzard Você resolveu jogar de Ladino Nessa expansão, senhor Antônio Blizzard? Só pra, assim, entrar a gente aqui, ó Só eu e você aqui Pegar na sua mãozinha aqui pra gente conversar, ó Senhor Antônio Blizzard É Ladino a melhor classe, senhor Antônio Blizzard? É isso que você quer? Senhor Antônio Blizzard É que você gosta de armas Gosta de destruir lacaios, servos Fumba-lumba, senhor Antônio Blizzard? É isso que você gosta? Fumba-lumba? Claramente, senhor Antônio Blizzard gostando aí do Ladino, né? Claramente Deu jogando de Ladino Caldo da Bruxa Olha, 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 hein? Olha, 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 hein? Eco Ué, por que que tá repetível nesse turno e não tem eco? Devia ser eco, não devia? Antigamente tinha essa palavra eco Caldo da Bruxa Então isso aqui substitui um pouco aquela chuva curativa, né? Chuva curativa era muito melhor, na minha opinião, claro Dava pra fazer uns combinhos bem legais Mas o caldo da Bruxa tá aí Vai rodar Na minha opinião vai rodar 4 de mana, 8 de vida Gostosinho 6 de mana, 12 de vida Dá pra... É... 6 de mana, 12 de vida, né? Chuva curativa era 3 de mana, 12 de vida Então... Mas dá pra rodar Transforma um lacai aliado em um lacai aleatório Que custa um a mais Hum... Não Eu não sei quanto a vocês Mas eu sou muito avesso a essas mecânicas de aleatório Aleatório custa um a mais Mimimi custa um a mais Geralmente trola isso aqui, trola Né? Por zero de custo, você... Basicamente você tá Gastando um card Não gastando um mana, mas gastando um card Por um de mana Você gasta no mínimo dois de mana pra comprar um card, não é? Isso aqui pra mim não tem valor, velho E pode, você pode tirar um lacai horrível Então pra mim... Podas Alma de Murloc Conceda aos seus lacaios Último suspiro evoca um murloc em 1 barra 1 Se forem no mínimo dois lacaios Você tá pagando o valor deles Não tem problema 1 barra 1, barra 1 Ok Alma de Murloc Pescador dos esgotos Depois que você jogar um murloc Adicione um murloc aleatório em sua mão Aí eu tô vendo decks de murloc de... Aí eu tô vendo decks de murloc Gosto de decks de murloc Aí eu estou vendo decks de murloc Vocês enxergam o deck de murloc, senhores? Eu estou vendo decks de murloc, ó E com compra de carta, ó E com compra de carta, ó Você joga um murloc e adiciona um murloc aleatório em sua mão Então dois de custo, ó Então dois de custo já tem corpo de carta 2 E ainda te compra carta, ó Ó Rasguelra Seus murlocs custam 1 Brother, um turno 6, um turno 7 Rasguelra Murloc, 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 murloc As vezes você tá com a mesa cheia O cara vai Claramente te matarei Golpe flamejante Limpa a sua mesa e você desce Rasguelra Murloc, 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 murloc Limpa aí, garotão Popolef Boa lendária pra quem gosta Nossa, boa lendária Imagina as próximas expansões que vem com mais murlocs Com mais opções Imagina Lodomorfo Grito de guerra Transforme numa cópia 4-4 de um lacayo diferente do seu deck Hum É Lacaio do deck O deck vai ter 10, 12, 15 lacaios, né Repete como que os murlocs fazem Lodomorfo Se fosse virar uma cópia 4-4 desse murloc aqui Eu ia maravilhar, mas não é Fonte errante Esse elemental aqui Que eu falei que era o roubadíssimo do xamã E que podia combar com o outro elemental que deixa ele mais sinistro Roubar vida, rapidez, furos dos ventos por 8 de... Olha só isso, velho Roubar vida Você vai recuperar 8 de vida Você tem rapidez Você vai remover talvez 2 lacais com 4 de coisa Furos dos ventos Jesus amado Do Blizzard Carta extremamente forte Salivante Lodoso 1 de custo 2-1 Adicione um servo a sua mão Sobrecarga 1 Tá Sobrecarga 1 Quer dizer que Esse sobrecarga 1 basicamente Tá Ó 1 de mana 2-1 É uma carta de drop 1 muito boa Sobrecarga 1 é basicamente Pra compensar Essa adição de servo a sua mão Mas veja isso Essa curva Ela é muito boa Porque essa carta te garante o turno 1 e turno 2 Se você comprar essa carta sozinha Ela faz o turno 1 e turno 2 Você dropa ela Depois no turno 2 vai ter 1 de mana a menos Vai ter 1 de mana Só que 1 de mana custa o servo Então você pode jogar os 2 turnos tranquilo Tá Mesmo com 1 de mana a menos Essa carta é muito boa E é um murloc Olha o xamã murloc Vindo aí Rainha pantanosa ágata Adicione um horror 5-5 a sua mão Ensine 2 feitiços de xamã pra ele Vá lá Geralmente você Paga 2 de mana pra comprar uma carta Você vai comprar uma carta 5-5 Só que essa carta 5-5 Vai castar 2 spells Essa spell pode ser Bloodlust Pode Essa spell pode ser Sei lá Bagata Pode Tá Eu não sei se você pode dar target nessas spells Pode? Eu não sei Lightning Não sei Não sei Isso aqui parece bem legal Isso aqui parece bem legal Né Uma carta praticamente em 2 turnos Esse horror Depois ele pode castar o que quiser Estratagema de ágata É uma limpeza de mesa O xamã não tinha É Limpeza de mesa Basicamente o vulcão vai rotacionar Que é um goro Tempestade de raios Não sei se rotaciona Provavelmente Então a estratagema de ágata Deve ficar Com uma limpeza De campo Mas essa limpeza de campo Ela favorece É Xamã de controle Lembrando que a ágata DK Ágata DK Ela fica Pois é bosque das bruxas Então o xamã de controle Ainda é uma possibilidade Tá Xamã de controle Essa fonte errante Ainda trabalha Você pode fazer um xamã de controle Baseado em elementais Xamã de murloc Que tá aí Com possibilidade de comprar carta Porque a compra de carta Foi nerfada em várias classes Enfim Né Possibilidades Possibilidades Bruxo Bruxo é uma das classes que eu mais gosto Bruxo é uma das classes que eu mais gosto Eu quero fazer um zuloc Eu quero fazer um zuloc Hora mais sombria Destrua todos os lacais aliados Para cada um Evoque um lacal aleatório Do seu deck Que bizarro Beleza Vamos supor que eu encho a mesa Vamos Tem um estratagema aqui Né Tem um estratagema aqui De custo 3 Se eu não me engano Não tem Estratagema de Rafan Por exemplo Evoque um diabrete 1 1 barra 1 Aprimora cada turno Ele custa 3 Eu posso meter um estratagema Mais isso Destrua todos os lacais aliados Para cada um Evoque Mas isso é tipo Isso é um 9 de mana Tá Você vai ficar com o estratagema na mão Isso é um 9 de mana Para você evocar Sei lá 4 5 lacais do seu deck Se o cara tiver qualquer remoção Velho Qualquer tipo de remoção Você perdeu 5 cards 6 cards Geralmente você aceita perder 6 cards Se o seu deck Ele é muito rápido E você está muito na frente Você precisa ganhar o jogo Mas precisar ganhar o jogo Com 9 de mana Isso não faz sentido Para mim Está sentido para vocês Diabrete Jumbo Custa 1 a menos Sempre que um demônio aliado Morrer Enquanto esse card Estiver na sua mão Enquanto esse card Estiver na sua mão Olha só O Zulok chegando O Zulok cheio de demônios Olha só Olha só Isso aqui Meu amigo Isso aqui É mal demais Lembrando que demonarca Rotacionou Mas a gente tem um demonarca Muito melhor Que é o Leroy Isso aqui Meu amigo Olha só Tem vários demônios aqui Tem diabrete das chamas lá Tem Nossa A gente já viu vários demônios Neutros Neutros Isso aqui é tipo um gigante É um gigante 8 barra 8 Um demônio aliado Morrer É tipo um rastejante do piche De demônios Isso aqui pode ser um negócio legal Isso aqui pode ser um negócio legal Pode ser um negócio legal Pode ser um negócio interessante Isso aqui Fogaré o demoníaco Conceda mais um De ataque aos seus demônios Cause um de dano A todos os lacais inimigos Interessante Talvez Interessante Isso aqui pode ser interessante Isso aqui pode estar Pode estar rodando Não sei 3 3 É pouco Se fosse 2 de ataque A todos os meus demônios Ou 2 de ataque A todos os lacais inimigos Seria Não sei Não sei Mais um de ataque A todos os meus demônios Um líder do raid Dá mais um de ataque A todos os meus demônios E não demônios E aí Líder do raid E ainda é 2 2 barra 2 na mesa Mais um de dano A todos os lacais inimigos Caguei pra um de dano Um de dano não mata ninguém Mé Carta mé Prole Madre De Aranasi Quando você comprar Este card Restore 4 de vida Do seu herói Demônio Com provocar 4 barra 6 É um corpo bom E mais 4 de vida Demônio Demônio volta no Gul'dan Ah não Esperem Não existe mais Gul'dan Isso aqui pra um bruxo de controle Já que o bruxo de controle Geralmente usa tap E vai estar com Alguma vida a menos É ok É ok Ok Boa carta Ok Reviravolta Coloca sua mão de volta No deck Compre a mesma quantidade De cards É Eu não vejo como Essa reviravolta É melhor do que A Lampianima Por exemplo Eu não usaria Reviravolta no meu deck Junto com a Lampianima Isso aqui pra mim Tem gostinho de Você tem X Chances de achar o Leroy Quando você tá Tipo quase ganhando o jogo Reviravolta Tô com 3 cartas na mão Reviravolta Essa carta Não vai voltar pro baralho Óbvio Senão você poderia Embaralhar infinito Isso aqui é óbvio Então você gasta Reviravolta Ainda vai ter Um ou dois É Outras cartas Joga pro baralho Tenta comprar Pra você ganhar o jogo Porque tirando isso Não faz sentido A não ser que você Esteja procurando Algum tipo de combo Mas deck de combo A gente já viu Que nessa expansão Não vai rodar tão legal Subalterno entusiástico Último com Suspiro Mais 2 mais 2 Dois lacais aleatórios Não Eu não vejo Como isso aqui Não Não sei Se ainda rodasse Bruxo par Poderia ser Algo interessante Não vejo Isso aqui rodando Muito não Tem outros drops Tem drops 4 melhor Não Lorde Viu Betrugue Sempre que você Comprar um lacaio Evoque uma cópia Com rapidez Que morre No fim do turno Tá Você pode Com o Lorde Viu Betrugue Jogá-lo Com 5-7 É um corpo Não muito bom Para um drop 8 Você pode usar Um tap E aí você evoca Um lacaio aleatório Com rapidez Que morre no fim do turno Se o lacaio tivesse Sei lá Último suspiro Se for Sei lá O Hakkar Você evoca o Hakkar Bum Legal Mas Sei lá Isso comba Com reviravolta Mas aí você vai Beleza É rapidez E você vai perder Todos os seus lacaios Entendeu Você pode Você pode Limpar a mesa Uma cópia Ah Uma cópia Uma cópia Pode crer Uma cópia É aí você pode Pegar tipo Últimos suspiros Uma cópia Isso aqui parece Interessante hein Jovens Então Dá para Dá para ser Não sei se dá para ser Uma condição de vitória O que vocês colocariam Com Último suspiro Aqui Que você Precisaria Comprar do deck Com o último suspiro Para ganhar Um Hacar Não sei Você pode Usar isso Meio que para Beleza Limpar a mesa Bum Evoca uma cópia Você vai comprar Lacaios Ok Você evoca Umas cópias Que morrem no fim do tudo Você terá com os lacaios Na mão Tira valor Disso né Sei lá Isso me é estranho Na minha cabeça Para eu tirar o maior Valor dessa carta Tem que ter o último Suspiro gostoso Não só Limpar a mesa Se bem que você limpa a mesa E ainda fica com o senhor Betrugge Na parada 5 barra 7 Eu não gosto Eu não gosto Quando você invoca Quando você usa Tanto RNG Ao mesmo tempo Não é não Mecatum Mecatum Bruxinho 4 timano 2 2 Para 2 aliados Você está esquecendo Meu amigo Bruxinho 4 timano 2 2 Para 2 aliados Mé 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 É isso aí Uma fã É blizzard Isso aí O pau está torando Provocar Então 7 de mana 7 barra 8 Provocar Já é uma carta Bem forte Em questão de corpo Grito de guerra Substitua sua mão E seu deck Por lacaios lendários Isso aqui É counter de combo É counter de É counter de Hakkar É counter de Guerreiro de bombinha É counter dessas Surubas aí Tá Então você já Tem uma Um counter play Para alguns decks Engraçadinhos Tá Então Aqui Belão Rapan Talvez Rode na maioria Dos decks aí De bruxo É uma boa carta É uma boa carta Uma boa carta E Sei lá A maioria dos lacaios Lendários Geralmente eles tem Maior valor Por mana Do que os lacaios Comuns A exceção de Andarilho Show E O Manavento lá Maldito lá É isso aí Bom Guerreiro Guerreiros Caniçucata Feroz Sempre que esse Lacaio causar Dano receba Equivalente Armadura Me Canoide Me Canoide Sabe o que Significa Magnético Magnético Guerreiro vai dar Magnético Nisso aqui Vai colocar um Cano e sucata Doze Barra doze Vai dar na sua Cara Bum Doze Armadura Não é roubar Vida É armadura Pode passar O limite Do life Normal Olha isso Dois Barra doze Barra doze Barra doze Mecanoide Armadura Cano e sucata Overpower Demais Golpes Golpes A esmo Conceda Também Causa Ai Conceda Também Causa Dano A lacaio Adjacentes A ovo Adacado A um Lacaio Sempre que Esse Lacaio Causar Dano Receba Equivalente De Armadura Conceda Também Causa Dano Lacaio Adjacentes A um Alvo Atacado Sempre que Esse Lacaio Causar Dano Receba Equivalente Armadura Conceda Também Causa Dano Isso Aqui é o Que? 4 De Mana Isso Aqui Funciona Com Roubar Vida Com Zilex Por Exemplo Ai Jesus Eu pensei Que Estaria Livre Dos Guerreiros Quando Aposentou Guerreiro Ímpar E Não Precisa Atacar Só Causar Dano Ai Aniquilador Cabum Evoque Uma Cópia De Um Lacaio Do Seu Deck Conceda Rapidez Ok 7 Barra 9 É 10 De Mana 7 Barra 9 Não É Um Corpo Muito Nossa Que Lacaio Poderoso 9 Ok Mas Ele Puxa Uma Cópia De Lacaio Do Seu Deck Da Rapidez Cópia Ele Não Tá Comendo Seu Lacaio Do Deck Tá tirando Tá tirando Valor Extra Pode ser 10 Dez 7 Barra 9 E um Cane Sucata Roubado Feroz Então Aí Você Tá pagando Boa Carta Boa Carta Não é Supra Summa Pode Puxar Um Asa Da Morte Aí Seria Grosseiro Enfim Estrip Estripador Estripador Dimensional Cause Duas Evoque Duas Cópias De Um Lacaio Do Seu Deck Ou Seja Você Ter Lacaios Poderosos Do Seu Deck Big Warrior Big Warrior Big Warrior Duas Isera Por Dez De Mana Hein Promoção Promoção Duas Isera Por Dez De Mana Quem Dá Mais Quem Dá Menos Promoção É Pra Acabar Duas Iseras Por Dez De Mana Muito Caro Nada Sofavalente É Guerreiro Guerreiro Vai Enrolar Essa Partida Até Engrenar Libur Depois Que Seu Herói Atacar Coloca Uma Bomba No Seu Deck Aí Você É Você Ainda tem Um Pele Verde Pra Colocar Mais Um Mais Nessa Parada Aqui São Praticamente Três Bombinhas No Deck Cada Bomba Causa Cinco De Dano Tá Então Isso aqui Daria Quinze De Dano Embaralhar Bomba É Um Arquétipo Que Vai Rodar Bombinha Bomba Como é que chama? Bomba Warrior Explodista Cabum 7 7 Barra 7 É Um Bom Corpo É Um Bom Corpo É quem Faz Academia Dash Não Um Bom Corpo É quem Tem Um Custo Bom Aqui Legal Cristo Não É a minha Caipirinha Fazendo efeito Desculpa Queridos Gritos De Guerra Não É Cristo De Guerra Evoque Arro Bomba É Aquela Que Dá Dois De Dando Na Face Que É Uma Arro Bomba Para Cada Bomba Que Tiver No Deque Do Oponente Se Jogar O Elec Tem O Elec Que Quando Embaralha Uma Carta Você Embaralha Mais Uma Carta Dá De 1 A 4 Ah É Tipo Daquele Do Cabum Caramba O Elec Vai Embaralhar Muitas Coisas Ok Estratagema Do Doutor Cabum Receba 1 De Armadura Aprimora Cada Turno Tem Um Limite Isso Aqui Não Vai Virar 4 De Mana 20 De Armadura Tem Um Limite A Princípio Eu Penso Que Subir Escudo É Melhor Subir Escudo É 3 De Mana 5 De Armadura E Uma Carta Muito Melhor Goblin de Corda Coloque Uma Bomba No Deque Do Seu O O O De Ao ser Comprada Ele Pode Causando 5 De Dano Goblin Corda Goblin Corda Pandinha Goblin Corda Pandinha 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 Embaralha 200 200 Bomba Devastador Ômega Se você tiver 10 Cristais De Mana Cause 10 De Dano A Um Lacaio Negócio Meio Ok É É É um Corpo Legal Tipo Do Yet E Tem Um Bônus É Um Yet Com Bônus Acho Que Ele Drop 4 Melhor Esse Aqui É Útil Já Que Você Vai Enrolar O Jogo Levantar O Moral Faz Bem Para O Moral Cause 1 De Dano Ao Lacaio Se Ele Sobreviver Adicione Um Servo A Sua Mão É Esse Deve Combah Com Executar Por Exemplo Aí É Levantar O Moral E Executar É Muito Mais Útil Que Devastador Ômega Já Que Você Vai Controlar 1 De Dano Você Comprar Uma Carta Que É Um Servo E Xablar O 2 De Mana Vai Substituir O Incendiador De Torcida Não Mas Isso Isso Aqui Nem Tanto Bom Então Gastamos Um Bom Tempo Mas Cobrimos Todas As Cartas Do Hearthstone Revelados Até Agora Da Expansão Ascensão Das Sombras Vai Ficar Um Vídeo Gigante No Youtube Talvez A gente Faça Parte 1 Parte 2 Etc Espero Que Vocês Gostem Se Inscreva No Canal De Um Like Beijão Do Ogro Até A Próxima E E E E E E E E